A Bíblia do Fimental A Bíblia do Fimental A Bíblia do Fimental O de lá... A gol Bíblia do Fimental A Bíblia do Fimental A Bíblia do Fimental Ah, yes! Yes, Azul! Eu ganhei! Yes, yes! Yes! Eu ganhei! Eu não ganhei nunca! Eu não tenho nenhum talento! Seba, qualquer coisa, eu não ganhei nunca! Eu não tenho talento! Esporthia! Eu não ganhei logicamente! Ele não ganhei nunca! Eu ganhei porque eukermente. Não ganhei demais! Eu quero te mostrar um olhão. Eu quero te falar uma garota, você pode me ouvir o meu peintinho. Olha o meu peintinho. Fantasma é o meu peintinho. Queijo de mim e eu tenho. o que você fez isso? Sim, isso é muito bom. Como você fez isso? Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Você pode fazer isso. É fácil. Sim. Sim. Eu não me lembro nada. Não futebol. Não futebol. Não futebol. Não futebol, não futebol. O que é isso? Nós estamos jogando um futebol, e vamos pegar todos os lugares. Gente, hoje você vai fazer o resultado. Agora eu vou ver. formar alguns melhores segu ou solidarity? Essu vontade de novo. Oh jhorse, não futebol. Uf, meu segundo e daинаagem če fronte. Ah, olha isso. Então tem um nívelрал também. Nem um nível neutral. não futebol. Não futebol, não futebol, não futebol, que eu não gostaria não gostaria não não a final result e vamos ver eu estou 1 agora eu vou ver agora agora você também Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ayan, nós estamos primeiro! Sim, Ayan! Nós estamos muito felizes! Sim! Ayan, como você está indo para a sua vida? Sim! Eu... 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 Ayan! Vamos! Vamos! Nós estamos fazendo a sua vida! Para você, é muito fácil! Você está melhor em tudo, você está melhor em tudo! Você está melhor em tudo! Você está melhor em tudo! Eu estou muito mais fácil! Você está melhor em tudo! Don't talk about this, Allah has given all the talent. Yes, it will get you. Don't talk about this. Now, come on, watch TV TV. Come on. Come on, watch TV 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 TV. Watch TV 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 o que é que você está tão rápido? Não sei, quando eu tinha visto que eu tinha visto que eu saíram e salvá-la e salvá-la. Wow, você é super hilo. Sim, você está tão rápido e salvá-la e salvá-la e salvá-la e salvá-la e salvá-la. Você tem um talento de speed. Sim, você está tão talento. Sim, você é realmente um super hilo. Sim. O que é que você está tão talento? Sim. 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 Legenda por Sônia Ruberti